Aô turma! Sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades aí do outro lado, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, as coisas estão bem. E no vlog de hoje tem muita, mas muita coisa pra gente fazer. Olha só, hoje teoricamente é dia da Letícia ter botado um ovo. Geralmente ela bota um dia sim, um dia não. Vamos observar. Eu já vi aqui que não tem ninguém nesse viveiro. Vocês estão vendo só? Estou vendo uma porta aberta ali. Vamos ver o que aconteceu. E além disso, pessoal, vocês viram no vlog anterior que nós refizemos a borda do lago porque não tinha dado muito certo o nosso projeto. Então vamos encher hoje pra ver se beleza deu certo e aí sim, se deu certo a gente já pinta. Então tem coisa demais, demais. Pra você que é inscrito, muito obrigado. Se chegou agora, já inscreva-se no canal, ative o sininho, seja bem-vindo. Todo mundo clica aí no joinha pra dar aquela fortalecida, aquela moral. Vem aí, ó. Você clicou? Muito obrigado. Pessoal, antes da gente vindo aqui, vamos lá ver a borda dos lagos. Olha lá. Tá todo mundo aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Todo mundo aqui fazendo a maior bagunça. Mas enfim, vamos já deixar os lagos enchendo porque ele demora um pouquinho mais. Olha a vida boa do Romeu! Meu, meuzão! Só falta a Julieta mesmo, né, rapaz? Olha lá, pessoal. Eu tô percebendo que ele tá até querendo ficar bravo. Toda vez que eu chego aqui, ele faz... Tipo isso, né? Deu pra entender. Vamos ver como ficou essas bordinhas aqui. 24 horas depois do reparo. Será que já é bom a gente encher? É bom esperar mais um pouco. O que vocês acham? Porque tem que encher, né? Vamos encher. Olha lá como que ficou, ó. Tá vendo, ó? Subimos um pouquinho. Esse aqui também. Esse aqui também. Ah, vocês não viram, né? Porque depois que acabou o vlog, eu fiquei aqui fazendo mais massinha. Então, olha só. Esses três aqui, que são os níveis mais baixos. Vamos entrar aqui que vai dar pra gente ver melhor. Mas antes, já vamos colocar o sistema aqui pra encher. Vamos abrir aqui e a gente já vê se tá tudo certinho. Olha o barulhinho já. Maravilha. Esse daqui não foi preciso, porque esse daqui é mais alto em relação a todos. Esse daqui, pessoal, na verdade a massa acabou. Mas eu percebi que ele tinha um lado ali que era desnivelado. Então, ó. Fiz aquela bordinha ali. Esse daqui também corria grande risco de vazar. Nós aumentamos. E esse daqui também. Olha só. Começou a encher, demora um pouquinho. Mas vamos ver se até o final do vlog vai tá tudo cheio. Aí, ó. Maravilha. Nossa, assim, depois que o negócio acontece, a gente para e pensa. Poxa, como eu não pensei nisso antes. Mas é assim mesmo, pessoal. Na vida, de vez em quando, a gente erra. Mas quando erramos, é pra aprender. Eu tenho certeza que da próxima vez, vamos fazer o... Colocar um nível ali. E esse tipo de retrabalho, nós não iremos fazer. Porque, poxa, dá trabalho fazer retrabalho. Bom, tá enchendo aqui os laguinhos. Vamos ali ver como que tá a postura do colchão. Ó, tá escutando? Ela tá cantando bastante. E também, pessoal, existe a possibilidade dos primeiros colchamos começarem a quebrar o ovo. Se eu não errei no cálculo. Já vamos espiar isso também. Vamos ver de longe aqui qual que tá cantando. Se é a Vitória? Ou se é a encrequeira aqui? Nossa, ela tá com sangue na crista? Que susto, pessoal. Tá bem vermelho. É, só tá coradinha mesmo. Ele veio um baita de um susto. Ó, vamos ver aqui se ela botou ou se parou de botar. Tinha sete ovos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Botou, pessoal. Botou. Tem oito ovos. Ó, grande. Grande, 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 grande. Parece que tem quatro e quatro, né? Ah, não, cinco e quatro. Ó, três pequeno. Não, dois pequenos. É isso aí, pessoal. Dois pequeno e o restante dessa mocinha aqui. Mas, por enquanto... Será que ela tá falando choco? Vamos ver se ela já tá... Não. Nada de tá em choco ainda. Aqui desse lado. Abraveza em pessoa. Ou melhor, em Angola. Olha lá, ó, 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 ó. Olha como que ela vem... Olha o bicão dela querendo se abrir. Mas tá tudo certinho aqui. Essa feminha nada de botar ainda. Essa daqui tá demorando pra botar, viu, pessoal? Nossa, como tá demorando. E agora vamos ver aqui. Se já tem novidades e se tem perspectiva de nascimento. Será que vai ter um pintinho aqui? Piu, piu, piu. Vamos ver um... Opa, tem um ovo quebrado aqui. Que susto. Nossa, tá sujo, pessoal. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma perspectiva. Nada ainda, viu? Na dica de nada. Vamos ter que esperar mais um pouco. Falar pra vocês, pessoal. Eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu me peguei tanto essa raça de coxamo e a expectativa pro nascimento desses filhotes tá, ó, piu, lá nas alturas. Mas até agora nem o sinalzinho ainda. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Talvez vai até o final dessa semana, início da próxima, chutando o máximo. Eu vou olhar no calendário. Era pra estar trincadinho hoje ali, pessoal. Enfim, vamos aguardar. Todo mundo veio pastar aqui. Gente, ó, agora eles estão grandinhos. Dá pra gente ter absoluta certeza de quem é macho e quem é fêmea. Duas fêmeas, não é, ó? Duas fêmeas e essa dali, ó. O restante é tudo macho. Inclusive, olha esse daqui como que tá bonitinho. O que vocês estão achando? Tá puxando mais pra coxamo ou pra cornish? Porque eles são filhos daquela... Pra quem tá chegando agora, é filho daquela galinhazinha que nós acabamos de ver, que tá junto com o piratinha, com aquele mocinho ali, ó. E no final das contas, ele adotou todo mundo. E engraçado, pessoal, pra quem acompanhou o nascimento, viu que esses pintinhos aqui, ó, alguns nasceram amarelinho. E depois, conforme as penas foram crescendo, eles ficaram nessa coloração. Só essa daqui que preservou uma cor mais clarinha. E ela ficou bem pequenininha. Olha só o tamanho dela. Pequenininha de tudo, pessoal. Mas tá aqui. Agora vamos entrando aqui pra gente ver o que que aconteceu. Puxa a cordinha. Olha, ninguém, absolutamente ninguém, aqui nesse viveiro. E tá o bom de todo aqui desse lado, ó. Ó, os canadenses já estão aqui. Ainda bem que não teve atrito nenhum, né, ó. Ó, um pouco de canadense aqui. Já tô vendo Carolina junto com o mandarim ali. Até você tá aqui? É? Vamos voltar pra sua casa? Apesar, pessoal, que esse laguinho aqui, apesar dele ter esse aspecto, assim, todo torto, é um dos laguinhos que trouxe, assim, uma das maiores alegrias do Aves Recriar. Porque, pra quem é mais antigo no canal, acompanha tudo de pertinho. Se você chegou agora, tem vlog aqui. Mas foi aqui, pessoal, que nós conseguimos, pela primeira vez na história, a reprodução do cisne negro. Signos Atrato, pessoal. Foi a Bela, que é a nossa fêmea, que tá ali, com o Belo. Infelizmente, não, com o Fera. Infelizmente, hoje, o Fera não tá mais aqui. E temos o Belo, que vocês estão acompanhando, que tá ocorrendo a cópula, tão mexendo na palha, mas ovo que é bom, até agora, nada. Gente, o que a gente faz aqui agora? Deixa todo mundo junto ou separa? Se deixar todo mundo junto, beleza, facilita o manejo. Mas, pros mandarins, não pode ser legal, porque pode acontecer deles fazer Parco Carolina. Em contrapartida, a temporada tá lá longe ainda, pessoal. E aí? Vou deixar pra vocês decidirem. Não vou mudar nada hoje, ó. Tá todo mundo assim. Tá vendo, ó? Ih, pessoal. Ih, pessoal. É, tá tendo um atrito. É melhor a gente fazer a separação, então. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Romeuzão. Ele é mais tranquilinho. Essa cisne aqui parece uma cobra. Você viu o barulho que ela faz? Vamos lá, Romeuzão. Duvido que ele vai entrar no lago. Duvido. Ele desvia. Eu sabia. É a ave aquática mais terrestre que existe. Enquanto ele puder evitar a água, ele vai evitar. Vai lá, Romeuzão. Você sabe o caminho. Tá vendo como ele é ligeiro? Pronto. Ele já foi. Os canadenses aqui desse lado. É a cisne. E os carolinas. Gente, isso vai dar uma trabalheira, mas vamos lá. Bora, bora, todo mundo. Olha lá. O problema aqui é que vai passar os mandarins e os carolinas juntos. Olha lá. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai. Passa, passa, passa. Foi um. Vai lá, você também. Ah, a filhinha de mandarim a gente pode deixar aqui, né? Vai que ela se apaixone por alguém. Mas com o risco dela se apaixonar pelo vovôzinho. E o vovôzinho é muito velho e ele não enche ovo. Isso não seria legal. Vamos separar igual está. Peguei uma varetinha aqui para me ajudar. Ah, não. Olha lá. O que eu falei? Olha os mandarins indo para lá. Os mandarins não podiam ir para lá. Mas em contrapartida, vamos... Opa! Olha o degrauzinho, mocinha. Vai passar aí. Maravilha. Agora só faltam aqueles dois carolinas aqui, pessoal. Vai lá, vocês dois. Não, não é dois carolina, não. A da fêmea ali, ó. É a fêmea de mandarim e a fêmea de carolina. Olha a diferença das duas, pessoal. Ai, não acredito. Olha só. Pronto. Já saí no prejuízo. Quebrei o chinelo aqui, ó. Olha lá. Estão quase indo na cara do gol. Na cara do gol. Vai, 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 vai. Se uma for a outra, vai. Vai, 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 vai. Não, não, não. Mandarinzinhas. Ah, não acredito. Estava na cara do gol. Como assim? Gente, sério, eu tô aqui há umas meia hora e ela não vai de jeito nenhum. Ela já passou ali em frente à portinha várias vezes. Olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Ó, ó. Vai. Vai, mocinha. Vocês viram? Ela não vai. Ufa. Passou pra cá. Agora cadê? Agora aqui, ó. Vem os intrusos a mais. Agora tem três mandarins aqui. Vamos ver. Isso. Ó, se as carolina foram pra um lado, os mandarins pro outro, pessoal, fica fácil. Ali, os mandarinzinhos. Aqui, ó. Só os mandarinzinhos. Só os mandarinzinhos. Ai, misturou tudo, meu Deus do céu. Isso, 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 isso. Vai, mandarim. Vai, vai, vai. Vai, mandarim. Vai, mandarim. Não, você não. Você não. Você não. Você não. Você não. Ah, eu não acredito. É, eu falei vai, mandarim. Ela foi. Eu que falei, né? Vai, mandarim. Vai, mandarim. Ó, ela simplesmente seguiu o bonde. Agora ela tem que voltar. Só ela. Primeiro temos que desgarrar ela do bando aqui, pessoal. É uma missão impossível, praticamente. Mas vai dar certo. Olha, eu tô olhando aqui, pessoal. E algumas fêmeas tá querendo brigar com ela. Mas em contrapartida ela não tá indo pra cima. E ó, ó lá, tá vendo? A fêmea correndo. E parece que esse machinho aqui tá querendo ficar perto dela. Aqui, ó. Separou o casalzinho. Desgarrou, desgarrou. Vamos fazer ela ir pra lá? E ó, ó, a tropa indo também. É só ela, só ela. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vai, agora. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Passa por baixo. Aí, foi. Você não, você não, você não. Ufa! Foi trabalho de formiguinha. Mas olha só, conseguimos separar todo mundo de volta. E eu acho que esse tempão todo foi o tempo suficiente pra encher os laguinhos. Vamos dar uma atualizada aqui no Cisne rapidinho. A gente já sobe lá pra ver. E isso daqui eu já vou levar, pessoal. Porque, ó, vai servir de puleiro. Lá pro viveirinho do Presley. E tem uma novidade sobre o viveiro que eu já vou contar pra vocês. Realmente, era uma vez um chinelo. Mas nada que um preguinho não resolva e faça com que nosso chinelo dure mais uns seis meses aí, pelo menos. Olha quem que tá voando ali, ó. Vocês tão vendo? A viuvinha. Será que ela tá querendo fazer outro ninho? Olha ela pegando mosquitinho no chão. Foi lá pra cima. Olha os pés de uva, pessoal. Não está mais com aquele aspecto vistoso. Nascem uns brotinhos ainda, ó. Mas uva ainda não vem mais. Mas vamos realizar esse sonho, pessoal. Que é o pé de uva verdinho com um monte de cachinhos. E a era chocando ali de baixo. Né, era? Não é isso mesmo? Olha! Você para com isso? Vocês viram, né, pessoal? Ó, os díndicos estão ali, de boa. Estão até com uma carinha mais feliz, né? Do lado de lá, eles estavam com uma cara de assustadinhos. Ó, os spotbios. Também tá ali bem tranquilinho, de boa. Vamos ver nosso mustangão. E a nossa Atena. Aqui desse lado, esse também. Tá tudo bem. Olha lá, ó. Mustangão, tá de boa. A Ateninha tá vocalizando bastante lá atrás. Tá soltando pena ainda. Olha o tanto de pena ali. Muita pena. E olha o marrequinho ali, pessoal. De ontem pra hoje. Coloriu mais? Olha que bonitinho ele arrumando as peninhas. A tranquilidade, perto da feminha dele. Coisinha linda, né? Vocês estão vendo só o carinho, o cuidado que ele tem com as peninhas, pessoal? Olha lá, ó. Tá ali no maior cuidado, na maior delicadeza. Mexendo em peninha por peninha. E eles fazem esse procedimento, por quê? Porque geralmente quando a peninha vem saindo, ela vem com uma casquinha. Então ele tá fazendo esse procedimento pra encher as casquinhas. Pra pena ficar linda, brilhosa. E sério, é questão de dias. Eu acho que daqui uma semana ele vai estar 100% coloridão. Vamos subir ali, pessoal. Perto da Letícia. Pra ver se ela botou um ovo. Gente, ainda não coloquei prego no meu chinelo. Bom, vamos deixar esse puleiro aqui. Daqui a pouco a gente pega ele. Nossa, ainda bem que não quebrou. Será que a gente vai conseguir ver os peixinhos? Ah, ela pesca. Vocês viram? Ela tava bem aqui em cima. Olha os peixinhos. Bastante peixinhos. Vamos passando aqui. Até chegar aqui na lua. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo? Ovo. Eu não tô vendo, não. E aí, pinchezinha? Hoje você não botou ovo? Olha o Raulzão lá atrás. Eita, o Raul hoje tá de boa? Não veio aqui querer tirar o nosso fígado, arrancar o nosso pescoço? Ela só foi falar. Olha ele desfilando. Ele não anda. Ele des... Veio com tudo agora. Nossa, vai. Tá vendo, pessoal? Veio no bote. Mas nem uma novidade. Aqui, os nossos patinhos, parte deles, né? Porque alguns estão aqui, outros estão lá. Olha só quem tá aqui também. Os dois estão ali no cantinho hoje. Bem de boa, bem tranquilinho. Nada de querer fazer ninho. Eita, olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui agora? Olha lá. De novo ele apareceu. Olha lá. Por onde que ele sai? Vamos ver. Olha como escala. Gente, agilidade. Viu? É selvagem. Foi embora. Olha, mais patinhos aqui. Mais aqui no lago que eles cavaram. Olha, tem um lá na mina d'água. Vocês estão vendo, pessoal? Estão fazendo a festa esses patinhos aqui. Vamos lá ver agora nossos laguinhos aqui, depois de ver os patinhos. Olha. Bom, aqui não encheu quase nada. Esse daqui, quase nada. Esse daqui, se não fosse a nossa barreira, já teria vazado. E esse daqui, se não fosse a nossa barreira, já teria vazado. Então, pessoal, é aqueles dois ali que tem que encher. E pelo que eu estou vendo aqui, a nossa barreira não vai ser suficiente. Porque tem muito nível a ser elevado ali para pouca barreira. E se realmente isso se concretizar, continuar vazando, vamos ter que passar mais uma camada. E dependendo da quantidade de camada, pode ser que comece a ficar desproporcional e não fique legal. Ai, gente, estou começando a ficar preocupado com isso, viu? Bom, vamos esperar mais um pouquinho. E agora, vamos já posicionar alguns puleiros ali na primeira baia. Por quê? Porque eu recebi uma notificação do site que eu comprei as telhas de que existe a possibilidade deles entregarem amanhã. E se entregarem amanhã, tudo tem que estar pronto para a gente transferir esse carinha aqui. Para a gente reformar esse viveiro. Porque, olha só, aquelas telhas ali estão críticas, viu, pessoal? Quer ver? Vamos entrar aqui para ver como que está. Nossa, não vejo a hora de reformar esse viveiro aqui também. Abri a dobrinha aqui. Ó, Prezi, você não vem, tá? Fica de boa aí em cima. Eita, como ele canta. Vocês viram que lindo? E aí, seu topé tudo? Dá um beijinho aqui na família, avisa e criar. Ai, meu dedo não. Olha aqui, pessoal. Está vendo como está embarrigando? E aqui não tem tela por baixo. Isso daqui me deixa bem preocupado. Se de repente essa telha cai, pum. Ainda bem que tem a tela externa ali, que garante uma segurança a mais. Mesmo assim, a gente vai refazer essa estrutura aqui com o telhado novo e colocar a tela. Igual nós fizemos nesse projeto aqui. Nossa, o Boris está ali debaixo. Está encorujado. Pelo amor de Deus, Boris. Está de boa aí? Boris? Está tranquilo? Cadê você? Ah, ele está de boa, pessoal. É que esses bichos adoram ficar nessas toquinhas. Você poderia se exibir para nós, né? Fala, só se você trouxe a banana. Eu não trouxe banana, carinha. Olha. No reflexo do sol. Que perfeição. Lindo demais, né? E você não desgruda os olhos, né? Quase que ele ia para coelho. Né? Só voa gritando. Opa, opa. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos laguinhos? Olha, esse daqui ficou com uma água mais turva, pessoal. Então é nítido de que está vindo bastante fluxo para cá. E olha. Está ali na bordinha que nós fizemos. Esse daqui não ficou com água turva, não. E olha. Já chegou ali na bordinha, mas está represando. Esse daqui. Olha lá. Chegou na bordinha também. Esse está enchendo. Esse está enchendo. E esses daqui são os que menos enchem. Mas olha o tanto que precisa ainda, pessoal. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos colocar uns puleirinhos aqui nesse viveiro. Só que antes temos que fazer um preparo nos puleiros. Ontem nós separamos alguns aqui. Então o que eu vou fazer? Vou tirar esses galhos mais fininhos aqui. Olha. Vocês viram? Tinha um socorro aqui na árvore, pessoal. As angolas cantando lá atrás. Ai. Tirei mais um. Tirei essas pontinhas mais finas assim, olha. E no final das contas, temos o primeiro aqui já. Olha. Isso aqui está trem. Aê. Pronto, pessoal. Olha que puleirão bonito. Tirar essas pontinhas aqui também, porque senão pode ser perigoso. Maravilha. Vou fazer isso aqui com todos que nós separamos ontem. E a gente já leva para o viveiro para ver como que vai ficar. Duas notícias, pessoal. Uma boa e uma ruim. A boa é que os puleiros já estão aqui e nós iremos já começar a posicionar. E a ruim, pessoal, é que nosso laguinho aqui oficialmente deu um baita de um problemão. Olha só. Eu percebi que esses lagos da ponta não estavam enchendo de forma alguma. Aí eu vim dar uma observada aqui. E se vocês repararem, está vendo aqui? A água está vazando por debaixo do cano, lá na terra. Então, pessoal, não vai ter jeito. Eu coloquei o tampão de volta nos laguinhos. E agora vamos ver se eles vão encher. Ai, não estou nem acreditando. Olha aí, está vendo? Ele não passava desse nível em potes em alguma. Aí eu coloquei o tampãozinho ali. Vamos ver se vai subir. E é engraçado, pessoal, porque esse aqui vazava direto para onde nós acabamos de ver. Mas aquele lá de baixo, esses dois ali, eles sempre se permanenciam dessa forma, cheio. Chegou no ponto de equilíbrio. A bomba parou de soltar a água. Está vendo? A bombinha subiu. Mas é isso. Beleza, vamos posicionar esse puleiro agora e ver se vai encher. Vai dar um trabalhinho a mais na limpeza, mas tudo bem. Maravilha. Terminei de instalar os puleirinhos. Olha só como que ficou. Tem alguns mais altos, alguns mais baixos. E esse daqui de baixo do telhadinho, olha só. Eu fiz como se fosse um balancinho, vocês estão vendo? Para fixar, o que eu usei? Eu usei arame, fio 16 galvanizado e também preguinhos onde deu para pregar, pessoal. Agora, enquanto eu estava aqui colocando esse puleiro, olha só. Os laguinhos, depois que eu coloquei o tampão, chegou no ponto de equilíbrio. Todos eles, maravilha. Com exceção a esse daqui. Esse daqui, pelo fato de ser maior, ele ainda está enchendo. Bom, maravilha. Vamos ali buscar o nosso nickzinho e ver se ele vai aprovar os puleiros. Olha só desse ângulo aqui, olhando por fora como que ficou. Está vendo? Tem um gigantão aqui. Tem esses aqui nessa região de baixo. Está faltando mais alguns nessa região central, pessoal. Só que tem que ser puleiro extremamente grande. E esses aqui não serviu para isso. Mas logo, logo a gente entra no meio desses matos aí e procura uns puleiros bacana para a gente colocar ali na região central. Vem cá, vem. Pulha. Pulha. Um, dois, três e... Deixa eu te ajudar. Vem aqui. Olha a bicada que eu vou levar. Quer ver? Ai, ai. Não quis vir assim. Ele quer vir sozinho, pessoal. Hoje ele não pulou. Carinho, carinho no nickzinho. Eita, como gosta de carinho, nenenzinho. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Vamos lá? Olha a bicada que eu vou levar. Ai. Eita, Nick. Nickzinho. Ele só vem assim, gente. Está vendo? Ele está com a casinha cortada. E no final das contas, ele não consegue se equilibrar direito. Vamos passando aqui. Ai. Olha só o tanto de puleiro que tem para você agora, rapaz. Imagine, pessoal. A ideia é ter um dos viveiros aqui com uma colônia de calopsita. Não vai ficar bem bacana? E aí? Aprovado? Ele não gostou daquele porque não tem balanço. Vem aqui, Nickzinho. Olha. Olha o meu dedo, rapaz. Vem aqui, mocinho. Peguei, peguei. Ai, me desleva uma beliscada. Esses biquinhos aqui é potente. Vamos pôr nesse aqui que tem um balancinho. Aqui, ó. Vai nesse daqui. Olha lá, ó. Ihuuu. Não balança muito, mas balança, né, pessoal? Olha só. Eu coloquei aqui, ó. Nessa região, um fiozinho para segurar. E aqui, esses puleirinhos, tanto esse do balancinho quanto esse daqui, fica debaixo do telhado para eles ficarem no abrigo de luz. Olha lá. É tudo novo para ele, pessoal? Mas ele já começou, ó. O bom que já vira enriquecimento ambiental, né? Se a gente colocar um monte de calopsita aqui, os puleiros terão que ser renovados constantemente. Porque esses biquinhos ali, olha lá, ó. Tá vendo? Faz estrago. Mas é isso aí mesmo. É importante eles terem coisas para se distraírem. Por enquanto, a ideia é trazer o turaco para cá. Ficou bem espaçoso, porque o turaco gosta muito de pular. Então, a ideia é essa. Agora é só esperar o telhadinho chegar para a gente fazer a barreira de porta-vento. E, oficialmente, terminamos o primeiro viveirinho para trazer o turaco para cá e reformar aquela parte de lá. Confesso para vocês, pessoal, que queria que o nosso laguinho desse certo da forma que eu estava planejando, mas não deu. E para arrumar isso daqui, dá? Dá, mas olha só. Teria que cavar o buraco, tirar a tela, tirar o sarrafo. Então, é melhor deixar da forma que está. E vamos aprender mais essa lição para a gente melhorar no próximo projeto. Só erra quem faz, pessoal. E é nesse clima de Nickzinho explorando o viveiro, de novos puleiros instalados, que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado. Beijão, abraço apertado. Deixa o like para fortalecer. Fiquem com Deus. E, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! Dá tchau, Nick! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.